Não ajudam a equipa de habitagem, às vezes nem ajudam os próprios espectadores. Edo Oliveira, esse marca Xavi Cardoso, penso que foi Hermínio Xavi. Excelente aquele pormenor do jogador do anão esportivo, Oliveira, esse, que foi Lucas Martins, estava atento o Xavi Malian. É o futebol do Porto que tem bola a colocar para o Edo Lemos. Carlinhos Divinadete ali, Gonçalo Olves, lá vai ele com o terceiro gol. É golo, é do futebol clube do Porto, marca Carlo Divinadete, faz o empate aqui no pavilhão, doutor Salvador Machado, um para o Oliveirense. Atenção ao equipa do futebol clube do Porto, vai já lá para a frente, é para o Edo Lemos, a dar para Gonçalo Olves, lá está ele, ali vai arrematar, simula só. E agora sim, a tentar aquele, bem, e golo! É Gonçalo Olves ali, numa primeira, segunda tentativa, a ser feliz naquele ano. A iniciativa pode conseguir desmontar a forma de ambas equipas planeadas para jogar e terem que improvisar e o jogo será completamente diferente. Portanto, veremos como é que as duas equipas se comportam. Eu aproveito que os primeiros 10 minutos, essa segunda parte, se não houver... GOOOOOOOL! É que o Oliveirense marca! Lucas Martins ali, numa bola perdida, um erro. O segundo gol da equipa do Nascimento, a dar a bola ali para a esquerda, é para Chávez Cardoso, a perder contra a bola, mas a Chávez vai ficar para trás. Era, agora mal, é Gonçalo Olves, lá vai ele, sempre em grande velocidade, atenção, GOOOOOOOL! Mas que golo este de Gonçalo Olves e Melio, é um golo de bandeira, não tira o chapéu para vir e... Vai lá o arco da partida, a dizer que Chávez Maliano está ali, bem na linha de baliza, ali a procurar mais ansiedade a Marco Torra. Ali vai ser dada a ordem de partida, ali vamos ver se Gonçalo Castro tem razão, vai ser dada a ordem... Já apiteu o Bairro Matan... Ah! E ele vai na linha de baliza o Bairro Matan...GOOOOOOOL! É GOLÔL!!!! É GOLÔL!!!! É GOLÔL!!!! É GOLÔL!!! Com o Cadá ali no sítio, vai dar a... Há... É apita o Harto. Lá vai às Anonas no frente ao frente o Bairro Matan... E a bola vai a ferro!! O número um xano, ou melhor, contra o número um também que é Xavi Malia, exatamente, lá está, Lucas Martínez, Xavi Malia, está ali bem na linha de baliza, vai ser da atuação para, lá está, deu ordem a equipa de árbitro, em gol, é da Oliveira e nem se marca. A competição na baliza do Foco do Porto, ali não passa despercebida aquela descontração, aquele saber estar, essa é a equipa do Foco do Porto, agora, é do Porto, marca, Carlo Di Benedetto, está. Portanto, o Oliveira tem que jogar para ganhar e eu julgo que é isso que vai na cabeça de Edu Bosch e de Ricardo Ares. Muito bem, 2'35 para a final desta partida, 4 para a livreza, 4 para a equipa do Foco do Porto, é gol, é gol, é do, é o, bem, Gonçalo Alves, o suspeito do, é Lucas Martínez, vai dar ainda para Xavi Cardoso, é os últimos segundos aqui no pavilhão do São Paulo, a Xavi vai rematar e a bola a perder-se e vai acabar. Vai acabar o jogo aqui no pavilhão, o doutor Salvador Machado ainda remata de muito longe, a bola ali e termina. Termina a partida aqui no pavilhão do doutor Salvador Machado, em glória, o jogador de Oliveira, ali praticamente de cabeça para baixo. Tchau. 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 Tchau.